Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Obrigado pela preferência, vamos dizer assim, né? As riquezas da Amazônia, a variedade, as belezas que existem na Amazônia não se resume apenas a sua exuberância da biodiversidade, mas também as letras têm características próprias e marcantes. Por isso nós queremos dedicar hoje o programa justamente sobre a literatura da Amazônia. Quais são as suas características? O que é que vem em evidência? Nada melhor do que trazer um escritor para falar sobre isso. Nós trouxemos aqui o nosso convidado hoje, é o escritor, jornalista, muito conhecido aqui no estado do Pará, Salomão Laredo. Nós vamos falar sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre o trabalho que ele faz na obra que realiza. Por exemplo, agora tem o lançamento de sua mais nova obra, Terra dos Romualdos, País dos Maparás, que vai ser lançado agora nesse período. Nós queremos conversar um pouquinho o que é que é essa obra, o que é que vem em evidência nela. Enfim, vamos falar sobre tudo. Você pode participar, se você quiser ligar aí para participar aqui, basta ligar 4006-9211. Assim a gente pode conversar um pouquinho com ele. Bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria tê-lo aqui para a gente falar sobre literatura, sobre a Amazônia e sobre o seu trabalho. Alegria é minha, Eduardo. O prazer é meu de estar aqui com o telespectador da TV Nazaré, neste momento tão importante que é o lançamento do livro Terra dos Romualdos, País dos Maparás. Fico à sua disposição, à disposição do telespectador. Então vamos começar para Terra dos Romualdos, País dos Maparás. O que é esse livro? Como é que nasceu a inspiração de escrever esse livro? Eduardo, há 20 anos atrás eu conversava com meu pai a respeito de como era a educação no meu lugar, na minha região, no Baixo Tocantins. Como quem trabalhou, quem começou, o que que fizeram lá os padres que chegaram da Holanda, que vieram da Europa, as irmãs que vieram da congregação de Luísa de Marilá, que também sou o Vicente de Paulo, ou seja, da comunidade, da congregação da missão ali. E eu queria saber, me questionava, como começou tudo isso? Quem cuidou da educação do povo da região do Baixo Tocantins? E fiquei conversando com ele, àquela altura, 1993, mais ou menos, como era conhecida a cidade de Cametá. Quem eram as pessoas que faziam a história daquele meu lugar, de onde eu nasci, que eu nasci na Vila do Carmo. E ele me falava da terra dos Romualdos, e a gente falava da questão da alimentação, da religião, dos costumes, dos usos. E eu comecei, ler o questionamento, eu acho que eu devo escrever alguma coisa mais alentada sobre aquela região. Diversos livros, outros eu deveria escrever, e este ia ficando sempre para uma pesquisa mais demorada, mais apurada. Levei exatamente 20 anos, porque de 93 para cá, estamos lançando agora, em 2013, conseguir, depois de todo esse trabalho de pesquisa, de conversa, de confabular, de fazer entrevista, de depurar material, de dar tempo também ao tempo das pessoas. E que teria este tempo para que o livro viesse a público, porque um livro também não se faz da noite para o dia. Vamos, então, lançar agora o Terra dos Romualdos, País dos Maparás, que começou nessa época com esta interrogação, como é, como se processam as coisas de uma interrogação, de um questionamento, de uma conversa analítica com meu pai, em 1993, já aqui em Belém. Se você tivesse de destacar algum elemento importante, ou alguns elementos importantes do teu livro, o que é que você destacaria? Para quem está nos acompanhando, quem sabe, despertar também um interesse maior de conhecer, de ler, de saber um pouco da história. Quando eu estou preparando um livro, seja, e a minha área era da ficção, neste caso aqui era da memória, a literatura de testemunho, quando eu preparo um livro, normalmente a primeira coisa que eu dou para ele é o título, e tem que ser um título bonito, um título forte, um título poético, e eu pensei, Terra dos Romualdos para o título desse livro. E aí vê, mas quem são os Romualdos? Se fala ainda em Terra dos Romualdos? Cametá é a Terra dos Romualdos? Quem são esses Romualdos? O pessoal sabe quem é? Quem são esses vultos? Quem são esses nomes da história? E aí eu quis dar aos nomes que eu percebi que tinham um certo apagamento na história, na cultura, na vida das questões religiosas, etc., o título do livro a esses dois vultos históricos, chamado que Cametá também é denominada Terra dos Romualdos, porque lá nasceram os dois bispos, os dois Romualdos. Por isso, ele ficou sendo também a Terra dos Romualdos, como é a Pérola do Tocantins e tem outras denominações. Mas esta me parecia mais pertinente, porque eu queria chamar a atenção... E é forte, né? E é forte para o lugar, para a região, para os vultos históricos, para a nossa história, porque eu trabalho, Eduardo, com a valorização do que é nosso. A minha preocupação é valorizar o que é nosso e como valorizar o que é nosso. Percebi por que eu chamo a atenção para isso, que nós não valorizamos o que é nosso. Então, o que é que tem aqui que você fala de eu sublinhar mais? Não é a história dos Romualdos, mas chamar a atenção para a região do Baixo Tocantins, para a história que nós temos, para o patrimônio histórico que é Cametá e toda a região do Baixo Tocantins, chamar a atenção para o homem do Baixo Tocantins, para como está esta vida deste homem, como é a vida do caboclo da região, da beira do rio Tocantins. E se você quer sensibilizar, talvez, o leitor a essa realidade, quer dizer, revivendo a memória, trazendo a memória, mas ao mesmo tempo também conscientizando da importância desses valores, de conservar a memória de uma região, de um local, não é? Como nós não valorizamos o que é nosso, nós não valorizamos a história, a cultura, que eu falei. Então, chamar a atenção para dois vultos históricos e para os outros também, que a região está também com certo apagamento. Você veja, eu estou passando para outro polo, nós estamos com pelo menos um atraso de 20 anos na construção de duas pontes importantes para aquela região. A ponte sobre o rio Igarapé-Miri, que na verdade é o Igarapé, não é um rio, e o outro sobre o rio Meru. E até hoje essas pontes não saem. São usando os balsas num sistema antiquado, obsoleto, e que demanda tempo das pessoas quando querem fazer uma viagem rápida, ou em situações, por exemplo, da questão de saúde. Então, chamar a atenção para aquela região, foi o meu objetivo, chamar a atenção para os vultos históricos e sublíneo aqui a memória do Baixo Tocantins. A memória tocantina porque eu estou, neste livro de 738 páginas, trabalhando com a memória do povo do Baixo Tocantins. Quer dizer, esse cenário, esse, como é que eu posso dizer, o tempo, ele está se inserido no tempo ou vem ao longo da, vamos dizer, do século XX? O que é que vem, quando se fala dessas realidades? Você para em determinado tempo ou não? Ao longo do tempo, toda essa história que vem ao longo do tempo. Não, eu fui buscar, ela tem como, eu diria que a memória, a memória do passado no presente, para a gente estudar, para a gente saber como analisar e como efetuar melhor o presente e o futuro. E o futuro, sim. É, com informações que vêm desde os primórdios, quer dizer, os dois Romualdos, o trabalho deles nasceram lá, vieram para cá, um se tornou o primeiro bispo do Pará, o outro se tornou o arcebispo primar do Brasil, a Bahia, coroou, inclusive, Dom Pedro II, esse aspecto da história do Brasil, da história do Pará, o outro, Dom Romualdo Coelho, foi o que fez, assinou a adesão do Pará à independência, já no período da cabanagem, ele já estava um homem maduro. E como é a situação daquela região no sentido de, como foi, como começou o procedimento da educação? O governo, como resolvia esta situação lá? Quem levantou, quem alavancou a questão da educação no bairro de Tocantins? Com quem? Com os padres, com a chegada da congregação dos padres da missão, os padres holandeses que vieram da Europa. E o que eles fizeram? Então, aí está a grande situação deste livro. Na verdade, eu quis prestar uma homenagem a esses padres da congregação da missão, porquanto eles foram muito importantes para mim e a região. Por que eles foram muito importantes? Na minha análise, na conversa que eu tive com o meu pai, nos primórdios desse livro. Porque foram eles que, ao chegar para cuidar da religião, perceberam que não havia escola, que não se cuidava da educação, e o povo precisava ter a promoção, a sua promoção humana, e só tu só promove alguém quando tu investes em educação e em cultura. No caso do Bairro Tocantins das cidades, eles disseram, alguém tem que cuidar disso. E quem cuidava disso para eles seriam as irmãs da companhia deles, porque Vicente de Paulo, junto com Luísa de Marilac, Vicente de Paulo fundou os padres da congregação da missão, e Luísa de Marilac, as irmãs de caridade, as chamadas filhas da caridade. Então, elas tomavam conta, realmente, da questão da educação. E eles cuidavam da educação na França. Mas a França, em determinado momento, o ministro da Instrução, achou que era o momento de desligar completamente as congregações religiosas da questão da educação na França, na Europa. E a França era o grande país poderoso naquela época. E elas, então, os padres tiveram que se refugiar na França, na Holanda, onde houve um crescimento das vocações sacerdotais, e elas tiveram que procurar outro rumo. Onde é que nós vamos trabalhar? Descobria-se, nesse sentido, o Brasil, porquanto eles vindo, convidados na década de 30, para trabalhar no Bairro Tocantins, num lugar que não existia nem pré-lasia ainda, era a diocese, era, fazia parte da diocese do Pará, eles vieram trabalhar aqui no Bairro Tocantins, e começaram, em 1930, 40, chegaram as primeiras irmãs para fundar a escola numa cidade, num município chamado Baião. Baião foi o primeiro, em 1941, a receber essas irmãs. E depois, Cametai, em 1942, Mocajuba, em 49, Igarapemiri, em 58, e Itucuruí, aliás, Limoeira do Ajuru, em 61, mais ou menos, e Itucuruí, em 65. Então, o que que me fez escrever mais ainda, prestar uma homenagem a quem ficou preocupado com a educação do povo do interior do Pará, da região do Bairro Tocantins, os padres holandeses, que, na década de 80, estavam se despedindo porque eles foram, pouco a pouco, passando para o clero autóctone. Então, aquilo que se tornou prelazia, com os padres holandeses, pouco a pouco, foi se desenvolvendo, depois de ter um bispo prelado, que era Dom Cornélio, esse bispo teve que voltar para, renunciou, voltou para a Holanda, e foi nomeado outro bispo, Dom José Elias Chávez, que continuou o trabalho, que era brasileiro, e depois, recentemente, e presentemente, Dom Jesus. Interessante. O que que, então, se encontra muito do Salomão Laredo, aqui nesse livro, quer dizer, não somente a história daquela região, mas também a tua história. Eu queria que você colocasse em evidência, talvez, esse aspecto, para quem está nos acompanhando, porque, né, você procurou aprofundar, procurou estudar, a gente viu agora, você dizendo, até as datas, as várias datas, de como nasceu ali, como nasceu aqui, então, um profundo conhecedor também das realidades. Mas o que é que a gente encontra também do Salomão aí no livro? Na questão da educação, eu me recordo que, eu nasci na Vila do Carmo, e a Vila do Carmo tinha, meu avô era o professor, mas eu não estudei com ele, eu estudava com o meu pai, com diversas pessoas da minha família, mas quando, para a educação formal, eu tive que viajar com a minha avó, para ir para Mocajuba, fazer o famoso Jardim da Infância, dos colégios que as irmãs tomavam conta. Ou seja, eu passei a me beneficiar, da preocupação dos padres, dos religiosos, que tiveram com a educação, passei a me beneficiar, ou seja, começou a promoção humana para mim, porque senão eu ia ficar como? Que qualificação eu teria na vida? Depois de Mocajuba, meu pai, que morava, que trabalhava, já estava trabalhando em Tucuruí, nos levou para lá. Estou te contando um pouco já da minha história, da minha história pessoal. É coisa importante. Quando nos levou para lá, eu já estava no terceiro, no segundo ano do curso primário, e fui fazer o terceiro, e fiz até o terceiro ano em Tucuruí, na chamada Escolas Reunidas Mista de Tucuruí, uma coisa precaríssima, mas importante. Quando foi para fazer o quarto e o quinto ano, que você completava naquela época o curso primário, não tinha em Tucuruí, parava no terceiro ano, e onde tem a continuidade de escola? em Baião. Então, eu fui fazer o terceiro e o quarto ano, aliás, o quarto e o quinto ano, da escola primária em Baião. Os padres estavam lá, as irmãs estavam lá, eu estudei na escola, no Instituto nosso, na Conceição, das Filhas da Caridade, me beneficiando da promoção, da preocupação deles com a educação. Aí que você vai contar no próximo bloco, está certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural, e retornamos logo em seguida com o Salomão Laredo, falando um pouquinho da sua obra e da sua vida lá no Baixo Tocantins. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje tendo alegria, nosso convidado aqui é Salomão Laredo, que estamos falando sobre literatura, ele está contando um pouquinho as suas experiências, fruto desse livro, Terra dos Romualdos, País dos Marparás, que nós discutamos no primeiro bloco. Eu queria colocar em evidência a rica obra, vamos dizer assim, do Salomão. Quero dizer alguns títulos, só para vocês que estão nos acompanhando saberem um pouquinho. Tio Davi, Padre Davi. O cônigo Davi Laredo, que é muito conhecido esse livro. Eu passo muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia, mas depois vocês procuram saber mais. Vamos colocar aí na tela, você pode procurar nos endereços que nós temos aí, e entrar em contato com o escritor. Os Sátiros de Melo, Vila do Carmo do Tocantins, vocês estão vendo que é sempre ligado às realidades, como ele colocava no primeiro bloco, a realidade regional. A garota que tentou bater na mãe com a vassoura e ficou seca na hora. Marapaenses. Aqui ele faz uma homenagem, a Lígia de Cunha Nassá. Depois ele vai comentar um pouquinho, só digo os títulos, assim rapidamente. Fofós de Cametá, Moju, Moju, meu amor, Matinta Pereira, Cametá, Vila Viçosa de Santa Cruz do Cabutá. Olha aqui mais coisa. E olha aqui, são alguns apenas. Os Papagaios do Paruru, Sarrabulho, A Lenda da Cobra Norato, As Histórias de São Benedito, A Crença no Amor, Lígia Nassá, ele é o organizador, e As Intolerâncias do Baratismo. Apenas alguns. E depois esse daqui que vocês estão vendo, que é Família Laredo, olha. Ele faz uma homenagem à sua família, conta um pouquinho todas as realidades aqui, origens e desenvolvimento, memória emotiva, social, histórica e afetiva. O que representa para você, Salomão, toda essa riqueza de obras, toda essa variedade? A alegria que eu tenho de falar do meu povo, da minha região, de escrever sobre a minha gente. E cada vez que eu escrevo mais, tem mais necessidade de escrever, eu quero escrever mais. Hoje já são livros editados, o Terra do João Maior do Paísio do Papará é o 39º. Esse que você tem aí, a Família Laredo, a preocupação que eu tenho, porque eu sou ficcionista, a minha preocupação também é com a memória, a memória afetiva, esse é o trabalho mais. Não tanto com memória histórica, mas a memória afetiva. Então, como as pessoas podem preservar as suas histórias, as histórias das suas famílias? É simples, basta você querer e pegar esse material e neste caso aqui, eu fiz em papel xerox, tamanho A4, que depois você tira a fotocópia, tantas quantas você queira fazer, é limitado, porque não é em gráfica e você faz uma encadernação, você faz uma capa bonita, como está aí, e está feito o livro com o registro memorial da sua família. É importante a memória, não é? Eu vejo como importante, porque é a tua história que vai te dizer depois, no futuro, para os que postam, os que vêm, como e de que maneira aconteceu, por que dificuldades você passou, como foi a realização da tua vida aqui, naqueles momentos, não só, claro, as dificuldades, as coisas gostosas e prazerosas também, mas diz como foi que se deu aquela tua saga, aquela tua relação familiar. Eu gosto muito, eu sou da ficção, a minha praia é a ficção, mas eu gosto muito do que eu chamo de literatura e de testemunho. Daí porque, Terra dos Romualdo, o país dos Maparás, que eu lhe disse e eu queria sublinhar, é também uma homenagem que eu presto aos padres que co-despertaram, ficaram preocupados, muito mais que os governos, com a educação do povo do Bastocantins. Daí porque eu tiro o chapéu e quis prestar essa homenagem, uma homenagem que seria um livro de cento e poucas páginas, ele na verdade tem setecentos e trinta e oito, isto porque na edição nós cortamos muito material, senão teria um livro alentado de mais de mil páginas. Este é o livro maior que eu já escrevi, com setecentos e trinta e oito páginas. Depois dele tem o Palácio dos Bares, com o quinhentos e cinquenta e cinco, mas você tem ali no meio desses que eu trouxe aqui para mostrar, por exemplo, o Papagaios do Paruru, que são vinte e cinco páginas, pequenas, significando dizer que você pode fazer livros de tamanhos variados e que seduzam o leitor pelo título, pelo conteúdo, pela capa, essa é a história dos papagaios que vieram do Paruru, o Paruru é um rio que tem no Tocantins, no Inca Metá, na região do Tocantins, do rio Tocantins, um dos braços lá do rio Tocantins, e onde vieram esses papagaios para os padres e depois tem toda a história que eu conto. Como é que nasceu o interesse pela letra, pela literatura? Eu acredito que eu nasci ouvindo histórias, eu digo, do imaginário amazônica, dentro do ventre da minha mãe. Certamente, meu pai e minha mãe contando histórias, acariciando a barriga da minha mãe, conversando entre eles, acredito que aí, porque eu acredito que é assim que começa a formação do leitor. Essa é uma teoria que eu defendo. Certamente começou comigo. A partir daí, quando eu nasci e descobri esta realidade chamada o mundo, vida, baixo Tocantins, vila do Carmo, rio Tocantins, eu comecei a ouvir também histórias que meu pai contava e que minha mãe contava. Histórias de visagem, histórias do Boto, histórias da Matinta Pereira, as pagelanças, os remédios, as fricções, as cascas, tudo que contém aqui na minha Amazônia me interessou porque eles começaram a contar essas histórias. Para você ter ideia, acho que o processo poderá ter caminhado por aí, meu pai ensinava-nos e tomava lição, vamos dizer assim. Depois que ele fazia isso e muito antes, ele contava para nós, ouvindo no rádio, quais tinham sido as notícias, ele contava também, lia para nós os romances que ele emprestava nos livros e depois ele passava para minha mãe que era quem fazia as orações conosco e cada um na sua rede, eu não tinha cama, ela começava a contar histórias de fadas, não a história da gata borralheira, mas as histórias do meu lugar, as histórias das coisas, das visagens do meu lugar. e nós dormimos embalados por aquele hálito da história que a minha mãe contava e que eu ficava embevecido. Lembro também que Eito Curuí, assistindo a aula de uma professora no terceiro ano primário, ela contou a lenda do Irapuru e eu fiquei embevecido com aquilo. Acho que ali aconteceu se eu quero contar. Quando eu estiver na Amazônia e eu estava, eu quero conhecer esta Amazônia e quero contar as histórias da Amazônia. A Amazônia eu ainda não conheço toda, porque a Amazônia é um processo de conhecimento. Nós precisamos conhecer a Amazônia, nós precisamos conhecer o Pará, nós precisamos conhecer as nossas coisas. Daí que eu lhe disse que tem que valorizar o que é nosso. O que é nosso. Como é que você vê a literatura da Amazônia? Existe essa literatura da Amazônia? O que diferencia a literatura da Amazônia das diversas regiões do país? O que é que você colocaria em evidência e como é que você vê hoje a literatura na nossa região? Existe a literatura brasileira. Dentro da literatura brasileira nós temos a literatura que se faz no Pará, uma literatura forte, que também é a literatura que se faz na Amazônia, nos diversos estados, no Amazonas, no Amapá, nos diversos estados. E poderíamos chamar de uma literatura amazônica também. Mas eu sublinho a literatura paraense como uma literatura pujante, forte. Começando com Zé Veríssimo, que a gente poderia citar, o grande escritor Zé Veríssimo, que ajudou, inclusive pensou a fundação da Academia Brasileira de Letras, junto com o Machado de Assis, passando ligeiro por Inglês de Sousa, D'Auxílio Jurandir, Benedito Nunes, Benedito Monteiro, até chegar aos nossos dias. Hoje temos aqui, poderia evidenciar dois nomes ou três nomes. essa semana ainda, dia 11, tem um estreando no romance. É o Ronald Junqueiro com um romance interessantíssimo, que ganhou o prêmio, inclusive, da Funarte. Mas nós temos os trabalhos no romance do João Bosco Maia, contemporaníssimo, e do Edilson Pantoja. Isso para citar na era da ficção do romance, tem outros, e atual. E temos outros nomes, por exemplo, o nome de Bragança, que eu evidencio muito, chamado A Crisio Mota, que escreveu Fadas e Lobisomens. Em 1905, esse livro foi editado. Quem conhece este homem? Eu trabalhei, quando eu fiz o mestrado, a minha dissertação foi em cima dos trabalhos feitos por um grande escritor paraense chamado Raimundo Moraes, que escreveu 17 importantes obras, por exemplo, na Planície Amazônica, ou um recente, o meu dicionário de coisas da Amazônia, que está sendo editado pela editora do Senado. E é a grande novidade. Este homem, Raimundo Moraes, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar. Mas por que este apagamento? Preocupado, então, com este apagamento, não só na literatura, mas na nossa história, na nossa cultura, é que eu fiz Terra dos Romualdo, País dos Maparás. Porque chamando a atenção para a nossa história, para os vultos históricos, quem foram eles, qual importância eles tiveram, porque hoje nós não estamos dando importância, nós não estamos sabendo, nós não valorizamos o que é nosso. O papel social do escritor é fundamental, principalmente pensando aqui em uma região como a nossa Amazônia, o papel de colocar em evidência, de valorizar a sua história, de enriquecer a memória para as futuras gerações, é fundamental. como é que você vê, nesse sentido, esse seu trabalho de valorização das riquezas, da cultura, da memória de um povo, da memória de uma região? Eu tenho absoluta certeza que eu nasci para ser escritor. Eu sou escritor, vocação de escritor e com os dados, com os talentos que eu tenho certeza Deus me deu e eu os desenvolvo. e tenho certeza que o meu papel é de escrever sobre a minha região, alertar sobre a minha região, que os meus textos sejam os textos que eles possam ler e se enxergassem um espelho para eles como é que nós estamos, como vai a nossa região. Porque eu acredito na formação do leitor com espírito crítico. Eu acredito que se nós só podemos desenvolver uma região, um povo, uma civilização, quando tu investes em educação, tu investes em cultura, tu investes em livro, em leitura, em biblioteca. Aí você forma o leitor crítico. Esse leitor crítico é o que pensa. O que pensa ele vai transformar a sociedade. Ele vai transformar a sociedade. Onde eu estou? O que é a Amazônia? O que é que ela tem? O que é que eu estou fazendo por ela? Onde está a riqueza desta Amazônia? Então ele vai começar a se questionar. Onde está o ouro de Serra Pelada? Os minérios da província mineral imensa que nós temos. Nós usufruímos disso. Para onde vai a nossa madeira? Para onde está indo a minha fala? O meu sotaque que eu estou importando de fora? Eu não estou valorizando o que é nosso. Eu não estou valorizando a minha história. Eu não estou valorizando a minha fala. Eu não estou valorizando a minha cultura. Eu não estou valorizando o homem da minha região. Eu tenho vergonha do que é meu. Então eu penso que uma das minhas funções como escritor, como brasileiro, como cidadão, mas sobretudo como alguém preocupado com a formação do leitor que é que poderá transformar tudo isso é que eu escrevo, é que eu falo da minha região, é que eu sou preocupado com a cultura, com o folclore, com o homem, com tudo que diga a respeito ao homem e à região amazônica. Por isso, nós temos que valorizar o que é nosso. Você me pergunta, mas vocês, como escritor, é valorizado? Infelizmente, eu tenho dito aos meus colegas escritores que, metaforicamente, nós não passamos de sombrar, porque as pessoas não nos conhecem. Não conhecem quem é o escritor, quem é o autor local e o que ele produz. E quando ele produz, ele é uma produção com um apoio tão pequeno, graças a Deus, nesse eu tive, depois de batalhar muito, a lei de incentivo do governo do Estado, a lei CMA, Nilson Chaves, da Fundação Cultural do Pará, Tancredo, apostou nesse livro e disse, nós vamos fazê-lo. E nesse sentido, eu agradeço muito a ele e a Bela Pinto de Souza com o Sérgio Massu de lado, o Centro. O que você acha que acontece? E, só completando, então, você já tem um apoio, mas falta ou um apoio ou conhecimento, um investimento em livro, em leitura, em biblioteca, em levar o escritor, em apostar ao escritor, em jogar o foco no escritor local, na sua obra, isso falta muito. O que é que está acontecendo, então? O que é que precisa para essa coisa se tornar mais realidade? Para que essa valorização se torne uma coisa valorizada no nosso ambiente aqui? Eu poderia lhe dizer, eu posso lhe dizer, mas eu garanto, que vão pegar este veículo TV Nazaré. Ele já existe há pelo menos, o quê? Uns 10 anos. É a primeira vez, graças à sensibilidade do Marco Valério, que eu venho aqui falar de literatura, aqui neste canal, que é um canal nosso, com você. É a primeira, ou seja, nós valorizarmos o que é nosso, chamarmos mais escritores, mais artistas locais, damos mais chance, mais oportunidade, ir às escolas, nós vamos. Levar o livro, nós levamos. Incentivar para que haja biblioteca, leitura, livro, informação, nós procuramos fazer isso. Mas, um mandorinha só, não faz verão, nós somos muito poucos os escritores, nós precisamos realmente de muito apoio. E apoio na edição. Eu me lembro do que era lhe dizer, referente a esse tema, que Vicente Salles, nosso pesquisador, eu me lembro de uma frase muito oportuna dele a título dessas faltas de apoio. Ele dizia que ele ficava, quando disseram uma vez para ele que alguém tinha tido o apoio de uma certa empresa, ele disse, mas num lugar, numa região, onde o capital foge da literatura popular autóctone, autóctone, como o diabo foge da cruz, é de se abismar, eu estou abismado de você ter conseguido esse apoio. Ele dizia para esta pessoa. Então, nós precisamos sensibilizar mais para que se haja mais apoio, haja mais, para que no caso específico da literatura, no caso específico da literatura, esse livro esteja no conhecimento das escolas, do professor, dos leitores, que infelizmente não chega nem às bibliotecas. Você quer ver? Eu queria lhe dar um exemplo muito rápido. Eu estive sexta-feira passada em Altamira e uma professora se levantou e disse eu gostaria de saber como eu poderia ter na minha escola livro dos autores locais. Então, eu estava falando e eu tive que dar a resposta para ela. Eu disse vamos fazer uma coisa mais concreta porque eu acho que tem que ter ação política e eu procuro ter ação política. Eu repasso 17 títulos das minhas obras a biblioteca daqui de Altamira, a biblioteca pública municipal, para que ela diante da demanda e essa sua é uma demanda e uma demanda própria para você que você possa ter à disposição dos professores, dos docentes e dos discentes obras de autores locais. Pelo menos as minhas vão colocar à disposição. E ela me disse o seguinte mas eu não sou de nenhum não sou do município de Altamira e eu disse mas não interessa de onde você é contanto que você esteja preocupado em formar a leitor com espírito crítico e se você precisa de um livro aí o livro do Salomão Laria do Estação de Esposição. Bacana e justamente o nosso programa aqui na programação da TV Nazaré a gente procura colocar muita evidência valorizar as realidades locais a cultura local a literatura local quantos e quantos escritores eu recebo poetas vamos dizer cantores compositores justamente para que as pessoas conheçam e valorizem aquilo que é nosso nós vamos dar mais uma pequena pausa e retornamos logo em seguida você que está nos acompanhando dá tempo de levantar beber copo d'água depois retornar para o terceiro bloco o terceiro e último bloco com Salomão Laredo espero você estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando hoje sobre literatura da Amazônia com desculpe com Salomão Laredo eu vi esse livro aqui Salomão a garota que tentou bater na mão com a vassoura e ficou seca na hora queria que você falasse talvez a gente pode aproveitar nesse momento você falar de algumas dessas suas obras as pessoas que estão nos acompanhando elas escutaram um pouquinho a terra dos Romualdos mas também essa grande riqueza essa variedade que você tem dentro daquilo que você escreveu como eu disse para você eu ouvi da professora a lenda do Irapuru acredito que eu fiquei com o lendário imaginário da minha região e continuo até hoje para falar dele desse lendário desse imaginário e neste caso deste livro a garota que tentou bater na mão com a vassoura e ficou seca na hora é uma lenda urbana eu também garoto chegando aqui em Belém ouvi falar que estava na igreja de Santo Alexandre na igreja da Sé na igreja do Carmo em outras igrejas e aí eu procurei pesquisar e escrevi esse livro que é do grande interesse das crianças dos professores dos docentes dos docentes todo mundo gosta desse livro infelizmente ele está esgotado a garota que tentou bater a mãe com o vassoura e ficou seca na hora dentro do nosso lendário como nós temos também o Sarrabulho a lenda da cobra dorado e outros dentro dessa área é muito interessante pertinente falar para você de lenda porque a Amazônia é rica em lenda e a própria Amazônia de uma lenda do Eldorado e isto é que move que nos leva a escrever cada vez mais e é esta infinito tema da gente desenvolver e de se pesquisar porque também eu queria lhe dizer que Terra dos Romualdos voltando um pouco depois de um pouco é caderno popular que objetiva também ter conteúdo para que as pessoas possam ter como ponto de partida pesquisa de diversas situações na área econômica na área cultural na área da história da região do Baixo Tocantins mas servir é um caderno popular para servir como subsídio a quem queira saber mais e produzir mais e aprofundar mais para as escolas para as universidades eu acho que tem muito material importante para você iniciar a pesquisa eu não aprofundo absolutamente nada eu conto a história dos Romualdos conto eu vou falar das 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 memórias das das diversas escolas das irmãs das pessoas das famílias de diversos lugares fala entrevistei muita gente há muito depoimento nesse sentido com os testemunhos das pessoas como é que se deu isso de uma professora bonita em Bahia professora Lindomar Paixão ela fala de uma paixão tão grande por educação e ela está viva para contar a história de como se deu que o povo de Bahia vendo chegar as irmãs com aquelas cornetas imensas como se fossem fadas são fadas chegando realmente as irmãs e a educação eram fadas da educação aquelas que iam tirar as vendas dos nossos olhos mas voltando para cá para o título dos livros eu queria dizer também que não só do Ted João Aldo mas por exemplo aqui os Satiros de Melo é a história de uma família da Vila do Carmo uma família de músicos cujo nome de um dos mais importantes desde que se sublinha do Raimundo Satiro de Melo é nome da Foroteca Satiro de Melo do Centro olha aí eu quis evidenciar esta família mas dizer que no Baixo Tocantins mas não só no Baixo Tocantins no Baixo Amazonas no Marajó nós temos muitos músicos muita gente dedicada a música muita gente que faz música e está ali no Anonimato por exemplo é da região do Baixo Tocantins o nosso Pinduca lá de Garapé-Miri olha aí mas é também o Job Melo que são nomes que estão evidenciados lá no livro do Vicente Salles Música e Músicos no Pará temos as histórias de São Benedito com esta capa lindíssima feita pela Maria Lís que com a fita que fala da relação que o povo tem o devocionário popular com um dos maiores que é São Benedito da relação que o povo tem com São Benedito seja em Cametá seja em Bragança seja em Gurupá ou em qualquer outro lugar em Belém nós temos a Tchalulu que fazia a festa de São Benedito aqui ela está com quase 100 anos ela não pôde mais fazer e aí o Pio segurou lá porque ela gostaria de fazer mas ela trouxe de Cametá a devoção e continua aqui ela faz parte também desse livro lá em Coatipurua e em outros lugares temos também aqui ainda da região do Tocantins poderia dizer outros mas é Vila do Carmo a festa do Carmo de Nossa Senhora do Carmo lá e o interessante é que naquela região da região do Moiraba do qual fazia parte a Vila do Carmo tinha uma grande fábrica de um grande comerciante chamado Zé Moreira este homem eu fiquei preocupado com a memória dela não se perder eu pedi pedi a filha dele a Neuza Moreira que contasse um pouco da história do pai dela e está aqui no meio desse livro um pouco dessa história graças a Deus que beleza uma aluna de graduação de letras em Cametá está escrevendo me parece um TCC com o tema da Casa Moreira lá do Zé Moreira que é um dos comerciantes lá daquela nossa região tem também aqui o Marabaense que é a minha preocupação com a cultura de um modo geral mas eram os navios as embarcações construídas pelos mestres carpinteiros carpinteiros navais que proliferavam no Baixo Tocantins sobretudo lá em Cametá lá em São Benedito e construiu essas embarcações que faziam o transporte de castanha de Belém até Marabá no período do inverno das águas grandes que cresciam passando as cachoeiras que hoje é a hidrelétrica de Tucuruí faziam então Tucuruí Marabá Marabá Tucuruí transportando a castanha do Pará e depois quando as águas baixavam faziam Belém Tucuruí Belém para transportar para cá hoje nós não temos nem castanha do Pará quero dizer que a castanha do Pará se torna a castanha do Brasil ou seja nós temos que valorizar o que é nosso se não levam tudo o que é nosso também a nossa língua a nossa fala a nossa identidade e a nossa identificação como é que você vê essa questão interessante essa questão da leitura se fala muito que o brasileiro lê pouco que existe pouco o hábito da leitura do brasileiro somente é muito difícil começar de bastante jovem como é que você o que é que pode ser incentivado como é que você vê a importância do hábito da leitura para a formação da pessoa para também para o conhecimento para a própria cultura para o seu trabalho presente e futuro como cidadão as pessoas podem realizar o que é que você vê que o brasileiro lê pouco também aqui na nossa região a gente observa que as pessoas leem pouco o que é que está faltando o que é que precisa ser feito incrementado para que isso aconteça e qual a importância disso é muito importante o papel da família na construção na formação do leitor é a mãe o pai os irmãos os avós os tios que contam histórias e contando histórias estão começando a formação do leitor depois é muito importante que ele tenha acesso aos livros então o acesso a democracia democrático ao a questão da leitura então ter livros ter bibliotecas em toda parte é muito importante porque sem acesso aos livros você não forma leitura você precisa ter livros para formar leituras é uma realidade no Brasil eu lhe contei a história de Altamira então você vai você diz que tem bibliotecas você apresenta uma estatística e essa estatística pelo menos na Amazônia é furada lá no Cuxipiari o professor Cacique que já foi embora ele iniciou uma biblioteca numa das comunidades em que nós utilizávamos a infraestrutura da colônia de pescadores hoje o prefeito de Cametau Iraço era o presidente da colônia e nos levava para lá com os livros para a gente fazer leitura conversar com eles sobre livro e sobre leitura então este é um processo que faz o leitor aliás que faz o professor que faz o escritor mas que faz sobretudo o cidadão então é preciso realmente se comprometer nós temos aqui o programa de jornal da educação por exemplo liberal na escola que eu escrevi junto com o professor Merivaldo e que é cuidava da formação do professor da formação do aluno da formação do leitor com esse espírito crítico é preciso realmente muito investimento muita consciência para poder formar não é fácil você formar leitor leitura não é fácil é uma coisa gostosa e prazerosa quando você tem o hábito aliás estudar Eduardo não é algo fácil dar trabalho existe o esforço tem que ter o esforço e o teu empenho é aquela coisa que Jeremias dizia seduziste-me senhor mas ele dizia o seguinte mas eu me deixei seduzir porque não adiantava Deus só seduzi-lo se ele não deixasse se ele não permitisse então eu posso levar o livro para você mas você tem que querer ler você tem que tirar tempo para essa leitura então nós temos avançamos aqui no Brasil já mas na Amazônia continuamos desde o início das interdições da Brasil Colônia depois das interdições nós tivemos biblioteca aqui no Brasil só em 1810 é recente a nossa história de país leitor então é recente por exemplo e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.